Oiê, eu sou a Feu e hoje a gente vai fazer um convite de casamento que desliza e dá pra ter várias ideias. Eu vou te mostrar uma opção gratuita, outras que tem no site, uma exclusiva que tem dos membros e vou te dar algumas diquinhas do que pode ser feito aqui. E a gente vai montar, como sempre, o nosso arquivo gratuito, que é esse aqui. Ele tá aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. Ele é frente e verso. E claro que essas informações aqui não vai, né? Vai sem o nome, vai sem a data. Ele só vai assim, ó. Já vai com a frase, o coração, juntamente com seus pais. Aí não vai o nome e não vai essas informações de número. Mas vai essas linhazinhas aqui pra vocês poderem demarcar onde é que vai escrito o quê, tá? Mas as informações não vão. Dúvidas? Só abrir ali o link pra vocês verem o que vai e o que não vai. Lá no site tem ele todo em branco, tem outras cores, tem sem a linha, tem só a linha lisa. Com o tempo aqui eu vou te mostrando, tá? Vamos mostrando aos pouquinhos. Eu vou começar cortando essa parte aqui de dentro. Não, mentira. Eu vou começar vincando. Vou começar vincando. Ó, eu vou usar um palitinho de unha e uma reguinha. Pra quem chegou de paraquedas aqui e não tá acostumado com os arquivos, pra tu fazer esse vinco aqui, tu podes fazer qualquer coisa que seja pontiaguda, mas que não rasgue o papel de preferência, sabe? Então, esse aqui que eu uso é um palitinho de unha normal, pode ser qualquer coisa que tu tenha em casa. Ele tem que fazer esse amassadinho aqui, tá vendo? Bem nas linhas que tem. E essas linhas são fraquinhas aqui também, é só pra tu visualizar e poder fazer. E aqui eu vou usar estilete. Vou usar um estilete normal, ó. Tá aquele que vem naqueles negócios da tramontina, sabe? Aquelas caixas de ferramenta. Bem comunzinho. E a gente vai usar a régua aqui também. Tu vai pegar a régua ou estilete e vai colocar aqui. A minha dica é, não corta assim, ó. Porque aqui tu não consegue visualizar direito a demarcação da onde a gente vai cortar. Então, sempre corta de fora pra dentro, sabe? Aqui, ó. A gente vai colocar bem aqui, rente, a marca. E aqui a gente consegue saber que a gente tem que ir dessa pontinha até essa pontinha, tá vendo? Aí aqui... E aí vem até aqui. Tá vendo? Se eu fizer assim, é possível que eu não veja direito. E aí a gente pode fazer alguns cortes meio tortinhos. Aí é que a gente vira e faz a mesma coisa desse lado aqui. E dos ladinhos também. Aqui é comum a gente não conseguir chegar de um pontinho ao outro. Porque é... Assim, ó. Aqui eu cheguei, aqui eu não cheguei, tá vendo? Aí é só... Ah, não. Esse aqui não vai dar pra puxar, não. Normalmente a gente consegue dar uma puxadinha, assim, ó. Tipo aqui. Mas esse aqui... Deu. Deu. Aí tu tira, tá? Por assim, inteiro. Se tu tiver uma máquina de corte, é mais fácil tu rastrar isso aqui e fazer o corte lá. Se tu for fazer várias unidades. Mas super dá pra fazer a mão, tá? Eu vou usar uma tesoura. E vamos cortar aqui na voltinha. Aqui, enquanto eu corto, já vou te avisando que a gente já tem vídeo aqui mostrando outro convite de casamento. Onde eu te mostro ali no Canva como fazer pra colocar essas informações. Eu vou deixar aqui na tela as fontes que eu usei, tanto aqui no nome, quanto aqui, pra vocês poderem fazer igual. E aí tu podes fazer usando o Canva. É da mesma forma, tá? Também vou deixar linkado o vídeo do outro aqui. Que o jeito de fazer é o mesmo, mesmo, mesmo. É só abrir lá e começar a botar os textos e ir ajustando. O Canva é bem intuitivo, é bem bom. Tem alguns outros programas também que o pessoal usa. Hoje mesmo eu tava perguntando ali no Instagram. Inclusive, caso não me siga, já me siga por lá. Outros aplicativos que vocês usam, sabe? Outros programas, no caso. Ah, rapidinho. Aqui, ó. Eu gosto de cortar assim. E aí depois assim, tá? Que daí eu acho mais fácil da gente segurar aqui pra cortar o coração. E aí, quando eu tava perguntando lá dos programas no Instagram, falaram muito sobre o Silhouette Studio, né? Que é o programa lá da Silhouette. Eu não uso a Silhouette, mas eu já usei e já usei o programa. Eu acho ele bem intuitivo também. É bem bom. E ele é gratuito pra baixar lá no site oficial mesmo, tá? Então pode baixar à vontade que ele é gratuito. E tu consegue usar mesmo sem ter a Silhouette, caso tu não tenha. Ah, e também é um outro programa que tu pode usar. E o bom também do estúdio é que já tem bastante vídeo aqui no YouTube de outras gurias e tal. Outras pessoas mostrando como faz pra fazer um monte de coisa lá. Então, é legal a gente também, quando a gente não tem muito conhecimento de programas e tal. É legal a gente usar esses que bastante gente usa. Porque daí a gente tem bastante informação, né? Tem de onde procurar as coisas quando a gente não sabe. Então, bisolha lá ou esse vídeo do convite de casamento que a gente tem aqui usando o Canva. Ou dá uma procuradinha também no Silhouette Studio. Se tu usa algum outro e quiser dividir com a gente, usa aqui o campo dos comentários também. Que dividir informação é sempre bom, não é mesmo? É mesmo. Então, é isso. E eu vou dobrar aqui onde a gente vincou. Lembra que a gente vincou lá no começo? Aí aqui, ó, é só dobrar onde a gente já passou. Que ele vai dobrar bem direitinho. Aqui eu tenho uma pira que é o seguinte, ó. Quando eu faço envelope, eu gosto de dobrar primeiro a parte que vai entrar o convite e depois essa parte aqui. Esse convite específico, ele não chega até o final. Porque ele só vai chegar até aqui, ó, quando a gente fizer. Mas quando vocês fizerem outros convites, e se tu quiser também adaptar esse, né? Tirar a parte de dentro e tal e fazer inteiro. Faz sempre essa parte aqui primeiro e depois essa. Pra, quando tu colocar o convite, ele deslizar até lá o final e não ficar atravancando aqui. Quando ele fica o contrário, assim, ele pode dar uma trava aqui, quando passa, tá? Então, quando tu for fazer convite, qualquer coisa que seja envelope, faz essa tática. Dobra primeiro a parte que vai entrar o convite, depois a outra. E aqui eu vou usar uma cola branca normalzinha mesmo pra colar. Feito. E eu colei errado aqui do lado, tá vendo? Ficou pra fora. Então, eu vou só cortar essa partezinha aqui, que já resolve. Tá vendo aqui, ó? Ficou meio pra fora ali. Aí é só cortar aqui. Prontinho. O legal aqui, se tu tiver tempo, é deixar isso aqui com um peso. Pelo menos de um dia pro outro, ele já fica bem bom. E aqui a gente vai furar. E eu descobri uma coisa hoje. Eu passei a minha vida inteira dizendo que isso aqui tem 3,5mm. E na verdade ele tem 3. Tem 3mm. Não tem 3,5mm, tá? Tem 3. Bem certinho. E aí aqui eu deixei a marquinha pra gente furar, que é pra saber bem o meinho. E eu vou usar aqui esse cordão encerado rosinha, que é número 0237. E eu vou cortar um pedacinho assim, que já tá bom. Esse aqui, aliás, esse aqui é o número 04. Que às vezes vocês têm dúvida do número, é 04, tá? E eu vou juntar ele assim e colocar aqui. E juntar pro outro lado. E fechou. Aqui é pra puxar. Ah, já até que ficou grande, ó. Vou cortar um pouquinho. Pronto. Aí, esse aqui, a gente vai colocar aqui. E a gente vai levar ele só até aqui, ó. Tá vendo? Ele tem uma mini bordinha aqui. E a gente vai usar uma fita banana. Se tu não tiver fita banana, pode fazer com cola branca mesmo, normal. Funciona igual. E eu vou usar essa tesoura. Inclusive, vocês estavam me perguntando no último vídeo. Essa tesoura é uma tesoura de teflon lá da Mimo, tá? Tem o link da Mimo. Inclusive, a gente tá com cupom de desconto. Então, dá uma olhadinha ali. Ela é boa, que dá pra cortar fita banana. Inclusive, foi dica de vocês. Porque eu cortava com uma outra lá. Que grudava nas fitas tudo. E essa aqui não gruda, ó. Ela é bem de boas. E aqui, eu vou cortar na metade de novo. Pra não ficar tão grande. Mas ele até cabe. Se tu quiser colocar ele inteiro, ele cabe. Então, mais ou menos, esse tamanho aqui. E a gente vai ver aqui, até onde vem. E a gente vai colocar essa fita banana bem aqui, ó. Tá vendo? Bem nessa partezinha. E aí, a gente vem segurando o convite. Pega o coração. Cuidado que ele tem dois lados, tá? É o lado mais escuro. Mas, inclusive, eu fiz um teste quando eu tava fazendo com ele branco. Que lá no arquivo completo tem ele branco também. Ele fica bem bonito branco também, viu? Caso vocês possam testar, aí testem branco também. Porque ele fica bem legal. Ali, como não cabia os dois, né? Eu tive que colocar só um. Aí, aqui, a gente vai colar. Ele aqui. E aí, é só puxar. Que ele aparece todos os dados. Ele é bem bonito, né? E aí, eu vou te mostrar as outras cores que tem lá no site. Ah, inclusive, esse aqui eu fiz todo em papel mate, 180 gramas, tá? Dá pra fazer esse aqui em outros papéis também. Por exemplo, lá no site, a gente também tem a opção azulinha. Bem bonitinho, ó. Com todas as informações em azul também. E tem também a versão em verdinho. Que também, ó. Todas as informações de dentro verde. E aí, o que acontece? Lá, o do site, tu tem também ele em branco. Então, se tu quiser fazer, por exemplo, no papel color plus. Que pra ficar todo de uma cor só isso aqui, por exemplo. Sabe aquele papel que já é? Ele não precisa imprimir. Fica super bonito. E lá no site também tem com essa parte toda em branca. Caso tu queira escrever outras coisas que não isso aqui, né? Porque esse aqui eu já deixo mais ou menos prontinho ali pra facilitar a vida, tá? Mas tem ele todo em branquinho também. Se tu quiser fazer toda a arte dele. E só usar isso aqui. E aí, esse aqui, por exemplo, tem uma versão bem comum na internet. Que é, tu põe uma pessoa do casal aqui e outra pessoa do casal aqui. E daí, quando tu puxa, esse aqui vem pra cá assim. E daí eles se encontram. É bem bonitinho. Também dá pra fazer, sabe? Aí, então, tu cola aqui. Aí, quando tu puxar, vem os casalzinhos e se encontram. É bonitinho. Dá pra fazer várias coisas, sabe? Dá pra trocar isso aqui por outra coisa também. Tem bastante opção, tá? Então, esses aqui, gratuito aqui pra baixar. E esses aqui lá no site. O molde liso também tá lá no site. Certo? E agora, eu vou te mostrar a versão dos membros. Que eu gosto muito. E era, assim, ó. Era sucesso quando eu trabalhava com o Covid, hein? Esse modelo é muito legal. Que é... Esse aqui eu fiz em dois, ó. Esse aqui... Como é que eu fiz ele? Eu fiz ele em papel craft. 180 gramas, esse aqui. Tu pode fazer em 230 também. E a parte de dentro eu fiz em papel mate. E olha só. Ai... Ele é tipo um bilhete de embarque. Ele é muito bonito, né? E aí eu fiz ele em branco também, né? Porque, na verdade, quando a gente faz em papel craft, ele é só a linha, né? Daí tu imprime no papel mate e aí o papel mate já faz... Não tem impressão. Então, ele, na verdade, ele é assim. Todo em branquinho. Que também ficou lindo. Eu também gostei bastante. Mas se tu for usar o papel craft, ele vai ficar assim. Se tu usar o papel azul escuro, ele vai ficar do azul escuro. Se tu usar, por exemplo, um amarelinho assim, ele vai ficar amarelo. Então, dá pra super usar várias cores aqui. E a mesma coisa vale lá pro arquivo completo, tá? Ele também tem ele liso. E aí tu pode variar nessas partes aqui. Esse aqui também, lá pros membros, eu vou deixar a fonte usada também. Todas aqui certinhas nessas informações também. E lembrando que os membros plus tem ele sem os inscritos aqui na volta também, tá? Caso vocês queiram, sem os inscritos. E, como sempre, um agradecimento muito especial aos membros dessa semana. Eu espero que vocês estejam gostando da nossa comunidade. Tá tudo feito com muito carinho lá e eu gosto muito das nossas trocas. Certo? Lembrando que papel mate 180 gramas, papel craft 180 gramas e papel mate 180 gramas. E eu vou te dizer o tamanho dele. Antes que eu esqueça, que eu sou fã de esquecer. O convite aqui, o envelope, ele ficou com 16 por 8,5, tá? Pra ficar esse tamanico aqui. Qualquer dúvida, como sempre, baixem o gratuito também pra poder montar. Caso vocês queiram ver se alguma coisa funciona. Se funcionar no gratuito, ele vai funcionar nos outros também. Porque são todos do mesmo tamanho. Não esquece de curtir o vídeo e de assinar o canal. Se tu chegou até aqui, comenta em bilhete. Pra eu saber que tu chegou até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Obrigado.